Aleluia! Me escutas quando clamo Acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo meu ser Confio em Ti, Jesus Confio em Ti Eu creio, creio que Tu és a cura Creio que És tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que Não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando clamo, diga Me levas pelo fogo Curando todo meu ser Confio 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 em Ti, Jesus Oh 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 Em Ti Eu creio, sim 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 Nada é impossível Para Ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Eu creio, sim Para ti Eu creio, sim Eu creio, sim Eu creio, sim Eu creio sim, eu creio sim, meu Deus Creio que Tu és a vida, eu creio, meu Pai Não há outro lado a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há outro lado a Ti Jesus, eu preciso de Ti Eu preciso de Ti, Senhor Te adoramos, oh Pai Porque em Ti nós podemos descansar Em Ti, oh Deus, nós podemos até dormir Porque o Senhor está no controle de todas as coisas Aleluia